Expresso, sua dose semanal de informações no século diário O assunto da semana é o projeto de lei contra pessoas em situação de rua em Vitória Muita polêmica em torno desse tema Ainda teremos o giro de notícias e o bloco de rolê com as dicas de cultura no Espírito Santo Assunto da semana PL Higienista será votado na próxima quarta na Câmara de Vitória O projeto proíbe pessoas em situação de rua de permanecerem em logradouros públicos Esse projeto tem estado no século diário nas últimas semanas O PL nº 57 de 2023 De autoria do vereador de Vitória Luiz Emanuel Atualmente no Republicanos, que é o partido do prefeito Lourenço Pasolini E nessa semana ficou decidido que o projeto vai ser votado na próxima semana Na quarta-feira, dia 13 de novembro Entidades da sociedade civil e até da Igreja Católica Vêm criticando o projeto de lei por ser considerado higienista Numa de suas falas, o vereador proponente conclamou Convido todas as pessoas que se sentem inseguras Amedrontadas, incomodadas e ao mesmo tempo Com olhar de indignação para as pessoas que sofrem Sobre as nossas ruas, morrendo de doenças sem que ninguém faça nada A proposta tem apoio do seu colega de partido de parlamento O Davi Ismael, que apontou que o PL, abre aspas Está em sintonia com o código de posturas com a legislação O Davi disse ainda que se trata de uma iniciativa de cuidado Pois na rua, ao relento, as pessoas não estão sendo cuidadas Embora eles tentem travestir aí de preocupação com as pessoas A situação de rua não parece ser exatamente esse o intuito do projeto A própria Imenta desse projeto diz que ele dispõe sobre o uso adequado Das praças e vias públicas de Vitória e garante segurança nesses locais Ou seja, coloca a população de rua como uma ameaça A ordem pública e não é exatamente o projeto que está legislando Para que essas pessoas sejam atendidas Mas simplesmente para que elas sejam retiradas A questão foi debatida lá na Câmara Teve vários embates Foi questionado especialmente pelos vereadores de oposição O Vinícius Simões é um deles, hoje no PSB Ele respondeu a fala do Luiz Emanuel Que criticou o governador Renato Casagrande Que é do mesmo partido que o Vinícius E o vereador Vinícius Simões mencionou a Lei Federal 2345-11 Que estabelece que no tocante à população em estação de rua Cabe ao Estado garantir os recursos aos municípios Que por sua vez devem criar as políticas O vereador também destacou dois editais estaduais De fomento a políticas com esse foco Na população em estação de rua Os quais alegou que a gestão atual da Prefeitura de Lourenço Não se inscreveu ou não enviou o projeto Para essas propostas do governo estadual A vereadora do PT, a Carla Coser Afirmou que o PL é ruim para a cidade Para quem quer resolver o problema da segurança pública Que envolve pessoas em estação de rua E para as próprias pessoas em estação de rua O André Moreira do PSOL Questionou a criminalização das pessoas em estação de rua Já que ao cobrar seu projeto de Valplenário Luiz Emanuel mencionou matérias recentes Publicadas na empresa Capixaba Sobre crimes que teriam sido cometidos Por pessoas em estação de rua Como o uso de drogas, furtos e roubos a condomínio A reportagem da Jovem Estrela em Dalgobo Para o Seco Diário aponta que o projeto de lei Luiz Emanuel tem apenas três artigos E veda, abre aspas aí, né A ocupação por qualquer pessoa para fins de moradia E quais as atividades habituais Providas de assistência social Dos logradouros públicos situados no município de Vitória Também prevê que, novamente aspas, né Quando couber, o infrator é obrigado a indenizar Ou recuperar os danos causados ao meio ambiente E aos bens de uso comum do povo Afetados por sua atividade Diante da possibilidade de votação do P.L. Luiz Emanuel A arquidiocese de Vitória, né Da Igreja Católica Se posicionou por meio de uma nota do vicariato Para a ação social, política e ecumênica E aí o vicariato disse Em Vitória, mais uma vez Retoma-se a tentativa de legalizar a criminalização E expulsou as pessoas da situação de rua Dos espaços que lhe sobram A rua Ressalta a nota Que menciona o tema da campanha da fraternidade desse ano Que é fraternidade, amizade e social E o vicariato afirma também, né Que o autor do P.L. parece desconhecer As implicações do que trata a Igreja Católica No Brasil Escolheu viver na prática A partir do tema Em nossa cidade, capital do Espírito Santo Onde o orçamento público se impõe Sobre das demais cidades Onde há recursos para investimento no cuidado da pessoa Em situação de rua Denúncias recentes indicam A ação de uma equipe de segurança privada Agredindo fisicamente essas pessoas E jogando nelas jatos d'água Com caminhões da Prefeitura de Vitória Denúncias que precisam ser apuradas Pela atual gestão Essa fala aí foi uma cobrança do vicariato E acontece que tramita na Câmara Outro projeto com foco na população em situação de rua Mas que contrapõe o P.L. do Luiz Emanuel Se trata do P.L. 290-2023 Que é de autoria do vereador André Moreira É um projeto que já apresenta Uma maior complexidade ao propor A instituição de uma política municipal Para a população em situação de rua No município de Vitória Não é simplesmente proibir as pessoas De estarem na rua Mas sim pensar alternativas Para que elas possam sair dessa situação Entre as diretrizes está a promoção Dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais Culturais, ambientais e difusos A responsabilidade do poder público Pela sua elaboração e financiamento A transversalidade e articulação territorial Das políticas públicas municipais Integração entre poder público e sociedade civil Para a elaboração, execução e monitoramento De políticas públicas E incentivo e apoio A organização da população em situação de rua A sua participação nas diversas instâncias De formulação, controle social Monitoramento e avaliação de políticas públicas Isso é uma parte Tem uma série mais de questões colocadas Mas esse projeto de autoria do André Moreira É um substitutivo ao PL 57-2023 Então ele só vai ser votado Se o projeto do Luiz Emanuel não for aprovado Então vamos continuar acompanhando Até a próxima quarta-feira Como que vai ser E como é que vai ser Inclusive a mobilização Não só dos vereadores Mas também da sociedade civil Para estar lá na Câmara No dia da votação Bom, vamos passar então Para o nosso giro de notícias Bom, notícias dessa semana O STF nega pedidos de revisão E homologou a repactuação O acordo é considerado insuficiente Para a reparação do crime Da Vale Samarco PHP No Rio Doce Deputados articulam mais dinheiro Para emendas no projeto orçamentário Marcelo Santos anunciou A tramitação do projeto Para a próxima segunda-feira Bem aí Projeto bem no estilo Arthur Lira Fazendo escola no Congresso Nacional Os deputados querem dobrar O valor da emendas parlamentares O Espírito Santo que tira Obviamente recursos do Executivo Projeto do governo abre caminho Para a privatização da água Alerta Associação Política estadual de saneamento básico Vai ser debatida na Assembleia Legislativa Até o dia 18 Preciso ficar atento A reportagem traz um pouco Da discussão que vem sendo feita Outro debate importante Abre aspas Precisamos avançar Nas informações sobre pessoas com deficiência A fala do deputado estadual Camila Valadão do PSOL Que defende Que cadastro de IPCDs Pessoas com deficiência Vise além da empregabilidade Vise políticas gerais Em todos os setores Colúnia Socioeconômicos Traz o título Bancada dos Extremos Oposição a Arnaldo de Umborgo Na Câmara de Vila Velha Vai convergir siglas antagônicas PT e PL São os partidos Que a princípio vão Estar marcando uma posição De oposição Ao atual prefeito Eleito aí com uma ampla maioria Lá em Vila Velha Reeleito Outra notícia Vereador reeleito Em Cariacica Depõe Sobre corrupção eleitoral O Léo do IAPI Foi denunciado Pelo Ministério Público Eleitoral Também por falsidade ideológica Falando um pouco Da luta dos movimentos sociais A notícia É que Sociedade Civil Apresenta demandas De segurança pública A governador Renato Casagrande O encontro foi realizado Após reivindicações E sucessivas mortes Por ações da Polícia Militar No Espírito Santo E ligado a isso também Marcha contra o Termino Da Juventude Negra Vai denunciar Violência policial A mobilização Vai ser no centro de Vitória E vai marcar O primeiro feriado Da consciência negra Notícia também Dessa semana A comunidade de Itaúna Se mobiliza Para debater Privatização de parque Parque Estadual De Itaúna O assessor Do secretário Estadual de Meio Ambiente Filipe Rigoni Se antecipou A audiência E fez uma visita Informal A vila tradicional De Itaúna Lá em construção Da Barra Notícia relacionada A projetos de construção Dos parques Fere o legado De Paulo Cesar Vinha A reportagem Traz uma entrevista Com a Lígia Viana Viúva do ambientalista Assassinado Que dá nome ao parque E ela também Se une A luta contra A privatização Outra notícia Que está lá No século diário A Bíblia Em si É um livro Do povo preto Diz Patrícia Gonçalves Do movimento negro evangélico É um movimento Que criou a escola De justiça racial Que resgata A ancestralidade negra No evangelho E a une As lutas sociais Uma última notícia Aí O século diário É um dos finalistas Do prêmio De jornalismo Cooperativista Reportagem Sobre potência Da agricultura familiar Concorre Nas categorias Web jornalismo E voto popular No voto popular Você pode votar Pode eleger Então Fica aí a dica Recomendação da reportagem Da Elaine Dalgobo Você pode acessar lá No prêmio De jornalismo .coop.br Na TV Século Política S O programa Dessa semana A gente não vai se calar Diante de qualquer Violência Ana Paula Rocha Vereadora eleita Pelo pessoal Em Vitória Promete uma postura Ativa E de oposição Lá no Legislativo Municipal E no próximo domingo Vai a hora O programa Pocando pelo Mundo Com o artista Do Espírito Santo Que compôs Grande sucesso Da música brasileira E uma de suas composições Exclusivas Está concorrendo Ao Grammy Latino Deste ano Que acontece na próxima semana Conhece Sabe Imagina quem seja Pois é Vale a pena conferir E seguir os canais Do Século Diário No Youtube No Spotify E plataformas de áudio Para você receber aí As nossas novidades Multimídia Em primeira mão Nós lembramos que Todo esse conteúdo Que nós trouxemos Até aqui Está disponível gratuitamente Em século diário .com.br Assim que acabar O programa Entra lá Para se aprofundar No que mais Te interessou E vamos agora Para as dicas Culturais No bloco De rolê Bom Em Conceição da Barra Litoral Norte do Estado Nesta sexta-feira Tem um bate-papo Com os artistas Da exposição coletiva Aújo Que significa comunidade Primeira exposição do município Dedicada exclusivamente A artistas pretos As conversas acontecem Às 9h40 E 15h40 De sexta-feira No espaço cultural Da galeria Casa da Barra Onde a exposição Fica Estreia no sábado E fica aberta Até o dia 28 São 11 artistas Afro-brasileiros Que conectam linguagens Que vão Da arte digital A performance Passando pela escultura Instalação Pintura Formando aí Uma mostra Que explora As raízes do município E suas manifestações Tradicionais Fazendo um diálogo Também com a arte Contemporânea A visitação Será sempre De quarta a sábado De nove a meio dia E de quinze Às dezoito horas Com entrada gratuita Outra atração Do fim de semana Aí no sábado Nove de novembro Acontece mais uma edição Do Slam Bom Pastor Evento com unipoesia Rimas Música E dança Essa edição Vai ter doze poetas E oito MCs De batalhas de rima Começa às dezesseis horas No bairro Bom Pastor Que fica lá em Viana O local exato É a rua Garcia Lorca Número 431 Também no sábado No Parque Moscoso No Centro de Vitória Tem o show Guitarra Canta Congo Do compositor e guitarrista Jura Fernandes Ex-integrante Da banda Casaca O show tem participação Especial do grupo Madalenas do Juku É gratuito Começa a partir Às dezoito horas Lá No Parque Moscoso E também Pra quem quiser Anotar na agenda Jogos Tradicionais Indígenas Terão terceira edição Em Aracruz O evento começa No dia quinze de novembro São oito modalidades Em disputa Nos jogos indígenas E apresentações culturais Então quem quiser Colar lá Já pode anotar na agenda Os dias quinze, dezesseis e dezessete de novembro No outro fim de semana Os jogos acontecem Na aldeia Tupiniquim De Caeiras Velhas Mais especificamente Na cabana central É isso galera Isso foi mais uma versão Do Expresso do Seco Diário Com produção Eu sou a enocução Minha vida Taveira Apoio técnico De Stel Miranda E reportagem De Manaira Medeiros Roberto Chiquillo Helena Dalgobo E Maria Fridic Gostou do programa? Envie sua opinião Sugestão Curta Compartilhe Comente Ajuda a difundir Esse conteúdo E fortalecer Essa alternativa Independente Capixaba Continue acompanhando O noticiário Em Secoldiario.com.br Siga já Nossos canais Do Seco Diário No Youtube E plataformas de áudio Para receber em primeira mão Nosso conteúdo Voltamos a próxima Sexta-feira Com mais uma edição Do Expresso Com as notícias Mais importantes Da semana Sobre uma visão Crítica da realidade Bom fim de semana E até logo Expresso Sua dose semanal De informações No Século Diário